Nos meios de envio são os modais que o Mercado Livre utiliza. O ME1 é aquele de logística própria. Tanto tabela quanto todas as simulações de frete, todas elas são feitas pelo cálculo do vendedor. E isso geralmente tem que ser feito juntamente com o Mercado Livre, abrir conversas com eles para disponibilizar essa forma de logística ME1. Beleza? Bom, seguindo aqui rapidamente para os próximos Correios. Correios todo mundo já sabe, conhece, simples. Colocamos aqui a agência barra coleta, que é a logística padrão do Mercado Livre. Então você pode colocar ali para... Hoje o Mercado Livre disponibiliza a questão das agências. Você pode retirar a agência do Mercado Livre. E a coleta, a coleta padrão ali do MELE. Bom, o quarto, o Fulfillment, que é a armazenagem e expedição diretamente do Mercado Livre. Então você faz o envio, manda os produtos para o Mercado Livre. O Mercado Livre faz toda a tratativa, desde a separação do pedido até o faturamento das notas fiscais e expede o produto e você apenas vende. Então tem todo um processo, mas é basicamente isso. E por último é o Flex. Lembrando que o Flex é aquela entrega cômoda, né? É aquela entrega rápida, entrega no mesmo dia. Que hoje em dia, eu falo, eu moro aqui em São Paulo, mas é muito utilizado. As pessoas gostam bastante porque você compra antes, dependendo do seu horário de corte, você compra antes do meio-dia, chega no mesmo dia e é muito, muito, muito bom. Só que ela tem um ponto sensível que é, ela é feita pela sua logística. Então você que tem que contratar a sua transportadora que vai prestar esse serviço para você. Legenda Adriana Zanotto